chegar bem, tá ligado? Então, assim, eu não coloco muita expectativa, por exemplo, individualmente na Lula dos Grandes agora, pra gente, pô, terminar em primeiro na fase de grupos e ganhar esse CBLOL. Eu acho que a gente vai ser um time que vai chegar melhor no segundo split. Tipo, eu acho que tem três times que estão melhores que a gente, tá ligado? Que são Loud, Pain e Fúria. Eles trazem um elenco com mais tempo, eles estão mais entrosados. Então, assim, eu não tô colocando essa pressão em cima de mim mesmo, tá ligado? Eu sou um cara bem pé no chão e eu sei que com o tempo a gente pode ser um time muito bom, tá ligado? Então, assim, eu não me pressiono, não pressiono as pessoas à minha volta, porque eu sei do nosso potencial, tá ligado? Perfeito. Uma resposta da hora, mas meio estranha ao mesmo tempo, porque você fala que você apostar, entre aspas, mais no segundo split, porque vai demorar pra se encaixar, etc. Mas até hoje não teve nenhum time no Brasil que conseguiu manter três coreanos durante dois split, né? Ainda mais desse calibre, né? Ainda mais desse calibre, exatamente. Então, se vocês vão já pensar já em terminar o primeiro split, não o primeiro, não, enfim. Se acontecer um problema no caminho, vocês acham que vai ser possível manter essas pessoas? Ou vai ter que fazer uma mudança tipo... É importantíssimo. É muito cedo pra pensar nisso, cara, mas é preocupante, cara. Quando você pega coreano, geralmente você pensa, ó, vai ter que fazer isso agora. E aí E aí E aí